O exército sírio, ignorando apelos internacionais, anunciou uma grande ofensiva em Alepo. Na madrugada, aviões realizaram os piores ataques dos últimos meses. Bombas incendiárias foram jogadas em redutos rebeldes e mataram pelo menos 45 pessoas. Um comboio de ajuda humanitária chegou a áreas rurais da capital, Damasco. Os suprimentos devem ajudar cerca de 35 mil moradores.